Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição dessa série de vídeos, chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Agradecer a presença virtual de quem está assistindo essa série de vídeos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente tem a presença de uma curadora, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. Mantendo uma tradição aqui dessa série de vídeos, eu não queria falar por ela e apresentá-la, eu queria pedir para ela se apresentar brevemente. Enfim, quem é você? Qual o seu nome? Uma apresentação breve sua. Bom, boa tarde. Bom, é que agora é boa tarde, mas sei lá, né, quando as pessoas vão assistir. Primeiro, eu queria também te agradecer, Rafael, pelo convite. E agradecer a todos que, em algum momento, nos assistirem. Eu sou a Nanda Carvalho. Tenho trabalhado com curadoria já há mais de 10 anos, desde 2009. Sou do interior de São Paulo, morei 20 anos em São Paulo. E agora, há dois anos, eu estou no Espírito Santo, como professora da Universidade Federal do Espírito Santo. E a minha trajetória, então, ela atravessa tanto a curadoria e também um tanto da academia da universidade. Se eu fosse explicar resumidamente, eu acho que seria isso. Mas tem várias outras coisas que a gente vai contar daqui a pouco. Ananda, antes de qualquer coisa, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu interesse. E queria, então, começar do começo, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouco, porque, claro, já entrevistei algumas curadoras nesse projeto. E a maior parte das pessoas em São Paulo que eu entrevistei é nascida e criada em São Paulo. E queria entender, já que você é de São José dos Campos e vai para São Paulo, se eu só entendi correto, para fazer graduação em Ciências Sociais na USP. Queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança inicial de cidade. Eu sei que tem um tom meio de arquivo confidencial, começar por aí. Mas eu queria só que você falasse um pouco sobre isso. Porque eu, por exemplo, sou do Rio, mas sou do subúrbio do Rio. Então, no momento que comecei a circular pelo centro do Rio, pela chamada Zona Sul do Rio, eu tive uma série de impactos e nuances e contrastes. E, claro, eu tive um acesso a uma produção de cultura e artes visuais que eu não tinha, por exemplo, em Jacarepaguá, de onde eu vim. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, assim, como que era a sua vida cultural, digamos assim, em São José dos Campos e como que foi essa mudança para São Paulo para fazer a graduação em Ciências Sociais. Foi isso mesmo. Eu vou para São Paulo para fazer a graduação. Em São José, eu acho que a gente tinha, ainda tem, né, uma sorte de ter um SESC. E onde eu tinha contato com cultura em geral, eu acho que nesse primeiro momento ali do início da graduação, eu ainda não estava tão focada em artes visuais, mas eu considero o SESC um outro espaço que era da prefeitura, que era a Fundação Cultural da cidade, que tinha muita atividade de cineclube, importante na minha formação ali de adolescente, e que me instigava a querer mais, né, querer descobrir mais coisas, querer ir para essa área, apesar de vir de uma família em que ninguém trabalhava com cultura, não tinha essa referência tão próxima, às vezes eu, hoje já, assim, passados mais de 20 anos, eu fico pensando como é que, da onde foi que eu inventei que eu queria ir para essa área, da onde que surgiu essa referência, e realmente eu não sei muito bem explicar. E daí eu queria, de qualquer jeito, ir para São Paulo, e, né, existia o sonho da cidade, da pessoa que sai do interior, de ir para a cidade grande, de toda possibilidade de acessos culturais, e, enfim, tudo mais que existia na cidade, tanto que quando eu vou prestar vestibular, agora eu presto vestibular só na USP. Existiam outras universidades públicas que poderia prestar no interior de São Paulo, enfim, mas eu acabo escolhendo prestar só na USP, porque tinha que ir para São Paulo. E a mesma coisa, escolher cidades sociais, hoje eu também não sei bem justificar o que tinha passado na minha cabeça daquele momento. E, mas eu lembro que eu brincava, assim, naquela época, de dizer que, assim como quem faz psicologia, né, muita gente falava assim, ah, eu faço psicologia por causa própria. Eu dizia que eu fazia ciências sociais por causa própria, para entender melhor eu, a sociedade em que eu vivia. Então, são essas memórias que eu tenho um pouco daquela época e, realmente, foi um, eu acho que menos, eu tenho menos memórias da relação ainda com a cultura nos primeiros anos, mas a própria vivência da cidade. No meu primeiro ano de São Paulo, eu morava super longe da Zona Oeste, né, ou da própria USP. Então, aquela coisa de você ter um deslocamento que demora uma hora e meia, duas horas, para você ir de casa para a universidade. Vários outros contrastes que, antes, numa cidade de interior, não tinha tanto. E daí, eu lembro que, assim, acho que foi no segundo ano da graduação, em que começou, eu já tinha muito interesse por Cineclube, participava do Cineclube, São José, por cinema, etc. Assistia muito filme, mas eu lembro que teve um momento ali, foi no segundo ano da graduação, que eu fui para o Festival de Inverno de Ouro Preto. E eu gosto de contar essa história, né, também pensando que é um festival organizado por uma universidade pública no interior de Minas Gerais. E, para mim, foi importantíssimo, porque foi ali que eu conheci alguns artistas jovens do campo das artes visuais e da fotografia. E me deu aquela escala, assim, eu quero trabalhar com imagens, eu quero pensar mais as imagens, em geral, ainda naquele momento. E daí, eu lembro que, na sequência, eu comecei a procurar todos os cursos gratuitos que existiam em São Paulo, fiz tanto de fotografia como de vídeo, câmera, roteiro, história do cinema. Eu fui complementando a formação em Ciências Sociais, que era importantíssima para ter um embasamento teórico e tudo mais, mas fui fazendo também essa parte prática em diversos cursos. E eu gosto de contar isso também para ressaltar a importância do acesso à cultura via poder público. Então, as oficinas culturais, SESC, etc., tanto do âmbito municipal quanto estadual, foram ali muito importantes para a minha formação, junto com a universidade. E todo o acesso ao cinema e todas as outras coisas que a gente tinha, que tem em São Paulo. E, em paralelo, eu também fiz, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a correr atrás de fazer disciplinas que eram do campo da sociologia da arte, ou da antropologia visual, para pensar isso de um campo mais teórico. E daí eu também aproveitei a ideia de universidade, que é que você pode fazer disciplinas de vários cursos, validar para o seu próprio currículo ou fazer como optativa. Então, eu fiz várias disciplinas de história do cinema, tanto brasileiro como mundial, disciplinas mais relacionadas à história da arte. Então, eu ficava ali com um pezinho nas ciências sociais e um outro pé lá na Escola de Comunicação e Artes da USP, que eu falo que essa época era um mundo maravilhoso da universidade, que eu vivi e aprendi muito lá. E daí, com isso, eu também gosto de brincar que talvez eu já tenha passado por três profissões, momentos de profissão na vida. Então, com essas descobertas do campo da arte, eu acabei indo mais para o audiovisual e trabalhei enquanto eu estava na graduação e até dois, três anos depois de me formar com produção audiovisual. Fiz estágios na TV universitária, enfim, fui nesse campo da produção audiovisual. E daí, depois, só depois que eu me formei na graduação, que eu descobri, de fato, a videoarte. E que foi uma coisa, assim, que quando eu descobri, foi um outro estalo, que nem esse que eu falei lá do Festival de Inverno de Ouro Preto. De falar, gente, que incrível que existe tudo isso, quantas coisas e que campo enorme, né? E eu estava, nesse momento, trabalhando com produção audiovisual, mercado total, assim. E daí era uma contraposição de pensar todas as práticas artísticas em vídeo com o que eu trabalhava no dia a dia. E daí eu fui, aos poucos, largando o trabalho do dia a dia. Daí, entrei no mestrado na PUC de São Paulo, consegui ganhar uma bolsa da CNPq. O que foi importantíssimo, porque na PUC, a bolsa paga a mensalidade e recebe mais o valor de bolsa, que nem quem faz um mestrado numa universidade pública. Então, para mim, eu fiz mestrado e doutorado na PUC, né? E tive bolsa nas duas situações. Sempre também gosto de relembrar isso, porque foi com essas bolsas que eu tive acesso e consegui, de fato, fazer essas pesquisas. E daí, o meu mestrado, né? Ele é do campo... Ele foi feito na comunicação semiótica, mas eu também brinco que eu sou uma pessoa que estudou comunicação semiótica, mas nunca... Não sou uma entendida em semiótica. Eu estava ali interessada em pensar os processos audiovisuais e muito do campo da videoarte e de uma perspectiva do documentário, mas um documentário que daí eu já... Pensando num campo das artes visuais, que são produções que, assim, só para dar um exemplo, talvez para dar uma materialidade, produções, por exemplo, do Calguimarães, que estão no campo do audiovisual, mas também estão no campo das artes visuais. E daí eu vejo um momento, assim, de... Em que eu junto o que eu estudei muito nas ciências sociais, principalmente, né, de sociologia da arte, sociologia urbana e antropologia visual, para pensar junto com o audiovisual. Então, o meu mestrado é meio esse... Talvez essa conexão de pensar o... Um pouco do teórico com o prático. Não sei direito. Faz tanto tempo que a gente vai decontando e... Não, mas, Pernick, só queria fazer uma observação que eu adoro a sua fala, porque eu acho que é muito isso, do qual também compartilho esse elogio. Mais que elogio, né? Um frisar é uma necessidade da educação pública, né, no Brasil, assim, das bolsas também. Acho que não é à toa, né, que a sua trajetória você falou isso no começo, e agora você está professora da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Então, tem uma espécie de full circle, né? Assim, um círculo completo que se faz aí, que eu acho muito bacana. Agora, falando exatamente sobre isso, assim, partindo do seu mestrado, você fez com o Arlindo Machado sobre essa ideia de documentário-ensaio. Não à toa, como se falou agora, né, o Carl Guimarães era uma figura da pesquisa, que é justamente um artista, né, que está nessas fronteiras fictícias, né, entre o cinema e as artes visuais. Mas, foi nesse momento que você integra e faz parte do grupo de arte e meios tecnológicos, né? Pelo que eu pude pesquisar, a Cristine Mello organiza. E eu queria que você falasse um pouco, então, desse momento, que acho que tem a ver com a sua descoberta da videoarte, né, e com essa primeira entrada num grupo de pesquisa que pensa curadoria e artes visuais, de certa maneira, né? Como é que foi esse adentrar nesse novo espaço, digamos assim? Enfim, como é que você se sentiu nesse universo, quando a possibilidade de fazer curadoria, digamos assim, se abriu efetivamente pra você? Tá. Só puxando, comentando uma coisa que eu tinha falado, realmente, a universidade pública, né, ela teve, está sempre presente de alguma forma na minha trajetória, né? E eu sempre gosto de enfatizar isso, porque, né, hoje eu estou aqui na UFIS e a gente ocupa lugar de professor, né? E, às vezes, e gosto de contar isso principalmente pensando pra quem está iniciando e pros nossos alunos, né? Que foi, de repente, que a gente virou professor, né, curador, que foram muitos caminhos aí. E o grupo de pesquisa, Arte e Meios Tecnológicos, é um outro momento que é super importante da minha trajetória, porque é aí que eu começo a conviver, de fato, com os artistas. e ele era um grupo de pesquisa e bem, digamos, que passava por diferentes metodologias de trabalho, então não, tipo, tinha um momento ali de pesquisa, de ver outros artistas, né, mais históricos, mas também tinha um momento de olhar para as pesquisas dos artistas que faziam parte desse grupo, que eram, em geral, pessoas que estavam também fazendo mestrado. E ali foi o que eu entendi que eu não ia ser artista, né, antes disso tinha produções de fotografia, de documentário, etc, mas foi ali que eu entendi que eu não ia ser artista, que não era isso que me interessava, mas o que me interessava era estar próximo, próximo aos artistas e pensar junto o acompanhamento crítico e a curadoria. E daí, no grupo, a gente tinha duas professoras que eram teóricas, que eram as coordenadoras, e tinha eu, que tinha interesse, né, pela teoria e a curadoria. e o resto eram todos artistas. Então, foi uma oportunidade incrível de começar a pensar exposições de trabalhos, de entender um pouco como que é esse relacionamento do artista com o curador, como é pensar uma pesquisa junto, né, eu acho que... E ali a gente tinha uma situação incrível de pensar projetos por um certo tempo, até eles ganharem materialidade, né, de ter uma conversa muito próxima, tanto que a minha primeira curadoria, ela surge de um trabalho do Atmeis Tecnológico, que foi uma curadoria que aconteceu na Escola São Paulo, em 2009, e a partir do... Eu penso a exposição junto com mais três artistas que trabalhavam, que participavam do grupo, e daí a gente pensa a exposição. Qual o nome da exposição? E essa da imagem às coisas? Acho que sim, né? Ó, já faz tanto tempo que... Então, essa é a primeira, e ela é resultado de estar ali com esse grupo. E é uma coisa que é importantíssimo pra mim na minha trajetória é isso de estar próxima aos artistas. Eu acho que se eu tivesse que resumir, assim, em geral, eu... As minhas curadorias eu trabalhei sempre com jovens artistas, né? Essa categoria meio, assim, ampla do campo da arte, ou que a gente pode substituir talvez por artistas em início de carreira ou em meio de carreira. Eu acho que quase todos os meus trabalhos vão nessa situação e... Eu gostava muito, quer dizer, ainda gosta, né? Dessa situação de estar ali convivendo com os artistas e pensando juntos. Isso, pra mim, era o grande desafio e o que me motivava e que eu pensei, ah, gostei. Foi aí que eu descobri meio que poderia ser um bem, né? Talvez, amplo e genérico um pouco do trabalho do curador. Só que estava ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Esse momento, em 2009, eu já estava, já tinha terminado o mestrado. quando eu termino o mestrado, eu vou... Eu fui convidada pra trabalhar no canal contemporâneo e daí abre um outro, eu acho que um... Talvez o... O segundo campo, se eu pensar, Que eu falo, né? Que eu tive três profissões na vida. A de produtora audiovisual, depois a de editora de conteúdo e internet e por fim a de curadora e professora, né? Então, talvez sejam quatro, não sei, porque essa é o primeiro depois. Então, ali, em 2008, eu começo a trabalhar com comunicação online de instituições de arte. Primeiro no canal contemporâneo, depois fiquei um ano e meio no... No MIS São Paulo e Passo das Artes. A equipe de comunicação trabalhava para as duas instituições e fiz... Trabalhei com... Pensando sites e conteúdos para a internet para coisas que eu já nem ponho mais no currículo, nem estava lá mais, não porque não sejam importantes, mas que vai passando o tempo e a gente vai por outras coisas, né? Mas trabalhei com site de galerias, de outras instituições, o Centro Cultural da Espanha que tinha na época. então fui desenvolvendo essa experiência de pensar o... a divulgação, a distribuição da arte pela internet no momento que isso também estava começando a ser pensado no Brasil. Brasil, eu acho que havia ali vários desafios para isso e... então estava vivendo essas duas coisas, trabalhar no Passo das Artes, Miss, principal, mas os outros frilas, e fazendo as curadorias com os jovens artistas e com um grupo de meios tecnológicos e daí eu entendi ali em algum momento que eu queria mesmo ir para a curadoria, que eu gostava daquilo e daí eu pensei como como tornar me curadora, né? Como a gente vai para esse caminho? Naquele momento, 2009, não existiam ainda tantos cursos como existem hoje. Hoje a gente, não são muitos, né? Mas não tinha essas opções que hoje a gente tem de história da arte ou de curadoria e crítica, tanto no... como graduação ou mesmo nos cursos livres. Não tinha tanto. Tinha de vez em quando um ou outro. E daí já havia... já fazia dois anos que eu tinha terminado o mestrado, já estava dando saudade da academia de fato. Daí eu falei, já sei, eu vou fazer um doutorado sobre processo de criação de curadores e daí eu vou estudar como que os curadores trabalham e daí eu vou entender melhor como eu posso ter curadora. E aí que chega nessa... nessa... nessa situação de começar a me entender e me definir como curadora mesmo. Vai... Se eu for ficando muito abstrato, você vai me falando. Eu só ia perguntar uma coisa. Porque quando você falou agora do... Quando a gente falou agora do grupo do Arte Médio Tecnológico, você falou dessa exposição das imagens das coisas e, claro, você já falou essa questão da sua presença no MIS, no passo das artes que era o contemporâneo. Então, acho que é bacana na sua trajetória que tem uma relação com a escrita, mas é... Que nem todo curador tem também. A gente sabe bem disso, assim, que tem curadores que não têm... Enfim, pra mim é surpresa pessoal, né? Mas, enfim, cada curador é um curador, mas que não passam por esse lugar necessariamente de uma ampla produção escrita. Mas acho bacana que no seu caso tem uma relação com a escrita, sim, mas nessas relações com as instituições, né? Com o MIS, com o PAS. Então, isso me parece ser um lado seu. E como a gente estava falando antes, até tem até mesmo o seu work press, né? Assim, então essa coisa de você... Eu acho que era uma coisa que muitas pessoas faziam e fazem até hoje, né? Acho que nesse momento da virada dos 2000, 2010, era muito comum que ela ter uma espécie de site simples que você mesmo atualizava com tudo que você escrevia, né? Agora, eu acho interessante na sua trajetória e queria ouvir mais um pouco, assim, sobre... Antes de a gente entrar na sua parte do doutorado, que eu acho que é super bacana, mas falar mais de outras experiências curatoriais que você teve, né? Porque eu acho que isso é muito interessante, porque quando eu olho as exposições que você fez, entendendo curadoria, né? Também como fazer exposições, eu sinto, e não sei se isso tem a ver também com a sua passagem pelo arte, meios tecnológicos, que muitos projetos seus têm a ver com, entre largas aspas, novas mídias, né? Alguns projetos seus me pareceram ter a ver com vídeo e muitos projetos seus me pareceram ter a ver com performance. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você, de certa maneira, se considera uma curadora de performance, entre aspas, porque tem tanto um projeto de Cristina como performatividade e memória, quanto, posteriormente, tem a exposição Arte Performativa em 2015. E tem uma outra coisa legal que eu acho em alguns projetos curatoriais seus, que é uma tentativa de explorar métodos não convencionais, não são projetos do Cubo Branco, como o Toque-me ou como outro projeto Partes de uma Residência que você usa cartões postais. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre essas experiências expositivas, digamos assim, essa relação com a performance com o vídeo e essa exploração de meios não convencionais, digamos assim, para se pensar a exposição. É, sim. Vou tentar organizar o pensamento aqui, como resumir isso? Eu acho que num primeiro momento eu acho que vim, eu acho que eu posso dizer que eu sou meio filha da galera do campo da arte e tecnologia. Antes mesmo de entrar na PUC, eu fiz uma especialização que era arte e meios tecnológicos. não era não sei o que de criação em meios eletrônicos, esqueci agora, mas que foi onde eu conheci o pessoal da PUC e conhecer teóricos como o Arlindo Machado, a Cecília Salles, a Gisele Belguer, que na época estava na PUC, vários outros professores importantes que passaram por lá. De certa forma, eu digamos que fui meio filha desse campo da arte e dessas perspectivas teóricas. Então, estava nesse início muito em contato com perspectivas da videoarte, da performance, um pouco da arte conceitual, eu pensei muito na arte postal também, que vai ter a ver com o projeto da Casa Tomada. Então, essas perspectivas, tanto da arte tecnologia, quanto da arte conceitual, elas me atravessaram muito. e talvez por eu ter enterado no circuito da arte, digamos, passando pela formação acadêmica e em instituições pensando ali a comunicação, sempre me interessou desconstruir os formatos de obra como objeto. Talvez porque eu estava convivendo com mais referências desse lugar, mais efêmero, conceitual, e era ali que as coisas para mim faziam sentido. Então, depois, mais para frente, eu cheguei a fazer algumas curadorias de galerias comerciais, fui convidada e trabalhei com artistas que trabalham, por exemplo, com pintura. Mas, nesse primeiro momento, são perspectivas, esse desejo da desconstrução, de sair do cubo branco, ou mesmo quando está no cubo branco, como desconstruí-lo, isso eu trago até hoje nos projetos que eu desejo desenvolver, sempre pensar como desconstruir a perspectiva do cubo branco. E, daí, você perguntou também se eu poderia me identificar como uma curadora de performance, né? Eu acho que, eu não colocaria esse termo, mas diria que a ideia de performatividade é uma ideia que me interessa muito e que atravessa muitos projetos, mesmo quando são com artistas que não são do campo da performance. Porque foi realmente recorrente, né? Eu fiz algumas exposições em formatos bem diferentes pensando essa questão da performance, desde uma exposição no Passo das Artes, que foi junto com a Cristina e com a Josipanão, que era de uma residência curatorial no Passo das Artes, que teve acho que duas ou três edições e daí a gente ganhou a primeira e a proposta era que a gente mandasse projetos que de alguma forma se relacionasse com o arquivo do Passo das Artes e daí a gente faz essa exposição performatividade memória, fiz uma outra na uma galeria que estava a Ellen Braga e o Renan Marcondes que a gente também já estava ali pensando como pensar performance resíduos de performance no espaço da galeria também mas recentemente um pouquinho antes de vir para Vitória em 2017 eu fiz a galeria de uma amostra que aconteceu no SESC Belenzinho que se chamava instauração que era justamente para pensar esse a diversidade do campo da performance e foi eu acho que aí um momento muito interessante porque eu tive um tempo de de pesquisa e de pesquisa remunerada para pensar o projeto de uma exposição e entrar em contato com diversos artistas ver o que eles estavam produzindo e pensar o que que fazia sentido também exibir num espaço do SESC e daí ali naquele momento nesses meus desejos de desconstruir o Cubo Branco ou o Cubo Preto a minha proposta era que as performances elas não acontecessem nos lugares onde você espera que aconteça uma performance o SESC Belenzinho em São Paulo é uma unidade que é uma unidade enorme está sempre cheia e que o público vai muito lá para usar as outras coisas do SESC tipo para ir na piscina tem uma piscina beta tem coisas de esporte ginástica não é que nem o SESC sei lá o SESC Pompeia e daí o meu desejo é eu quero conversar com esse outro público que não está digamos não é o circuito Zona Oeste de São Paulo e que de repente esse público encontre uma performance e queria algum diálogo sobre isso então por isso que talvez a ideia de performatividade talvez eu me identifique mais com ela do que a performance como gênero específico acho que do campo da arte o que mais você me perguntou e eu já esqueci não eu perguntei sobre essas exposições por exemplo essa experiência como Toque Me que eu achei super bacana que era um projeto que tinha a presença do orelhão e essa experiência que você fez estava no começo do seu percurso eu acho com os cartões postais mas eu vou aproveitar e já inserir outra coisa queria te perguntar que eu acho que é muito importante você falou uma frase muito bonita há poucos minutos atrás você falou esse desejo seu esse interesse seu esse prazer que você tem em trabalhar em proximidade com os artistas que a gente sabe também que não é todo curador que opera assim enfim tive experiência de ouvir curadores falarem frases como artista bom é artista morto entendeu já tive experiência de ouvir a gente falar isso não citarei nomes mas enfim já ouvi e aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com o Bruno Moreschi que eu acho que é bonito isso também tanto a colaboração no Artbook quanto nessa colaboração no projeto da história eu nunca sei como falar da arte com o underline no lugar do A do A maiúsculo enfim porque eu acho também que esse projeto do Bruno que se colaborou também pensa história da arte institucionalização da arte porque não curadoria quase como se fosse um projeto que poderia estar tridimensional no espaço mas no formato de uma publicação e acho muito experimental também então se você puder comentar esses aspectos experimentais acho que isso é que é bacana sim tá vou voltar nos outros primeiros que você tinha comentado o Tóquime é um projeto que eu fiz junto com o Eduardo Salvino Eduardo Salvino que é um artista que eu conheci lá no grupo Artmeios Tecnológicos e esse projeto o Tóquime acho que foi em 2015 e é um projeto que ganhou o edital da Funarte quando tinha aquele edital de ocupação de ocupação não de ocupação foi depois que a gente não ganhava nenhum orçamento para fazer mas eram quando tinha esses editais para exposições nos espaços da Funarte e daí a gente propôs para Brasília não sei quem conhece o espaço da Funarte lá em Brasília fica perto ali da Torre de TV e como que eu vou explicar isso um espaço que é um grande gramadão dos dois lados tem avenidas passando tem um caminho uma passarela do lago de um lado tem onde é o estádio e do outro lado tem um parque e daí no edital da Funarte já tinha você podia mandar projetos tanto para o espaço do interior da galeria como para o espaço dessa passagem era previsto no edital essas duas categorias eu esqueci agora o nome da passagem tem um nome eles me chamam de Marquise aquele espaço é isso é Marquise eu não lembro se tinha o nome de alguém eu acho que tem sim esse espaço da Marquise e daí esse projeto do Eduardo ele foi a gente já propõe para Marquise né para o lado de fora e ele era uma espécie de orelhão oráculo ele ficava tocando tocava de tempos em tempos e daí se a pessoa atendia tinha uma gravação e daí aquela coisa meio de horóscopo sabe tipo a digite o seu ano não era mês e ano de nascimento e daí tinha uma uma programação embutida nesse orelhão com um arquivo de diversas poesias que era de uma dupla chamada Os Náuticos e dependendo do que a pessoa digitava você ouviu uma poesia diferente e esse trabalho foi muito bacana porque vem também desse meu desejo desses encontros com outros públicos que nem como eu tinha falado lá do instauração do Sesc esse também vai por essa lógica pelo edital da FUNAT a gente tinha que tinha que oferecer o mediador tinha que estar sempre lá presente no horário comercial né e daí tem alguns relatos que são muito legais assim dos mediadores ali conversando e observando também como era essa a participação das pessoas que que passavam por ali e os mediadores contam por exemplo que no estacionamento do estádio todo dia vinha uma série de ônibus que traziam pessoal de fora do plano piloto para trabalhar em Brasília e eles ficavam estacionados ali perto do estádio e a galera atravessava e passava ali na Marquise e os motoristas eram sempre os mesmos e eles sempre passavam então eles ficaram um tempo sempre passando e convivendo e tentando entender e foram tendo diferentes aproximações desse trabalho e isso eu acho é uma outra coisa que me interessa sabe criar relações eu até falei assim tentando entender mas eu não gosto de usar isso tipo apaga se puder se volta não gosto de usar essa palavra aqui eu acho que a gente tem que criar relações e conversas com o público às vezes a gente cai usa essa palavra mas não e eu acho que ali foi muito bonito que no primeiro momento muita gente fala que coisa estranha esse orelhão que fica tocando sozinho que saco e depois as pessoas foram criando outras relações e daí como tem essa coisa do meio horóscopo você digita ali a sua data de nascimento as pessoas já vão criando uma relação de afeto que aquela poesia se dialogava com alguma coisa do cotidiano dela e daí teve também uma oficina lá na época que depois incorporou poesias dos participantes também no trabalho o outro trabalho da você tinha falado da publicação do cartão postal também assim como fico querendo desconstruir o cubo branco fico querendo desconstruir o formato das publicações e esse foi bem no começo em 2011 eu fiz uma residência na Casa Tomada até essa publicação e essa residência foi quando a Fernanda Lopes também fez então tem uma participação tem uma participação dela lá nesse momento era um momento que eu estava estudando arte postal e essa residência da Casa Tomada tinha seis artistas e dois pesquisadores eu e a Fernanda Lopes e desses seis artistas tinham quatro artistas de fora dois brasileiros sendo que um dos brasileiros morava em Portugal então foi um momento muito interessante também que foi quase como eu fazer uma residência fora de São Paulo mas ainda estando em São Paulo porque eu ficava o dia inteiro falando inglês descobrindo visitando coisas e fazendo coisas com os artistas em São Paulo mas ali de uma perspectiva de um visitante de quem está reconhecendo a cidade e depois voltava para casa mas tinha esses deslocamentos que eram muito interessantes e daí eu pensei isso junto com a gente nessa residência a gente podia propor uma publicação da forma que a gente queria daí eu juntei com essa questão da arte postal que eu estava estudando nesse momento e também com o fato de sermos vários estrangeiros e daí estrangeiros entre aspas metaforicamente várias interpretações e daí eu propus que o formato da publicação fosse que nem quando a gente eu devia ter deixado as publicações aqui perto para pegar e ficar mostrando mas enfim para já aqueles cartões postais que você compra que são vários juntos tipo uma sanfona que tem vários pontos turísticos da cidade e daí eu também fiz nessa publicação e também inverti uma coisa do processo do produto porque em geral como que a gente trabalha a gente conhece acompanha ali o trabalho do artista escolhe uma imagem e depois a gente escreve o nosso texto sobre aquele trabalho ali por ser uma residência bem experimental e uma residência que não em que os artistas também não eram obrigados a ter objetos finais era muito focada no processo eu propus eu escrevi um texto trechinhos curtos de alguma coisa sobre a minha experiência com a minha vivência com aqueles artistas e depois eles me davam uma imagem então eu meio que também propus ali inverter a lógica dos nossos do procedimento tradicional do curador e foi uma experiência muito bacana teve um artista por exemplo que ele não concordou de jeito nenhum com o que eu tinha escrito a gente estava falando que tem um pouco a ver dessa complexidade mesmo de de seres humanos a gente não pensa todo mundo igual e da eu acho que uma coisa que a gente como curador crítico de arte lida muito também são com questões do dissenso e às vezes a gente escreve sobre o trabalho de um artista a gente tem uma perspectiva diferente da dele e o artista fica incomodado com aquilo e ali teve uma uma situação dessa mas foi foi muito bacana porque eu e o artista no final a gente conversou e ele falou e ele lembrou que ele tinha uma gravura que estava escrita a palavra mentira daí no final a imagem que ele me deu era uma gravura escrita mentira enfim e daí o que eu e eu mantive o que eu tinha escrito sobre ele mas ele me deu uma imagem para colocar junto com o meu texto que estava escrito mentira que eu achei maravilhoso porque a gente também dá ali a ver uma um pouco dessa discussão que é tão presente no cotidiano de quando a gente está trabalhando diretamente com os artistas que são essas diferenças de pensamento de como que o curador vê e como o artista vê o seu trabalho e daí você tinha pedido para contar um pouco do Bruno do trabalho com o Bruno eu e o Bruno é legal que a gente eu acompanho o trabalho dele logo desde o começo tem uma eu acho maravilhosa não sei se o Bruno vai gostar mas vou contar aqui como a gente se conheceu porque a história é muito boa mas porque tem a ver também um pouco com a com essa questão da trajetória do de trabalho de crítico e de curador eu estava fazendo lá no Passo das Artes eu trabalhei muito com o Passo das Artes desde quando eu trabalhei com comunicação depois júri fiz residência fiz várias atividades e até hoje faço texto crítico para a temporada de projetos e daí teve um momento lá que tinha um evento que chamava Maratona de Críticos não sei se você já chegou até a participar não ser honesto nunca participei mas uma grande amiga minha participou do um portfólio e meio que mudou um pouco a vida dela foi maravilhoso e o que para a gente era uma situação super complexa porque você conhecer o trabalho de um artista ali em 20 minutos e conversar com ele e propor alguma coisa e nesse dia do evento do Passo era eu e um outro curador e tinha muita gente escrita não ia caber a quantidade de pessoas que apareceu lá para o tempo que tinha de quatro horas de trabalho de conversa e daí a gente em vez de fazer os dois curadores juntos comentando a gente decidiu separar e cada um fazer de metade dos artistas e no final da separação o Bruno ficou com e apresentar o portfólio dele para o outro curador e eu a gente fez essa divisão só que como eu sou muito curiosa eu ficava ali também meio de orelha em pé vendo o que os outros artistas estavam apresentando para o outro curador para eu ouvir um pouco conhecer mais trabalhos que essa situação também é legal para a gente que a gente conhece trabalhos de vários outros artistas que não são do nosso meio próximo para pensar projetos etc e daí ouvi era a época que o Bruno estava começando a fazer o artbook e ouvi achei legal daí depois ele pegou meu contato e falou vamos marcar um café para a gente que eu quero te mostrar o projeto e daí nesse primeiro momento já nesse primeiro café ele levou um livro que tinha tudo a ver com a minha pesquisa de doutorado e eu levei o catálogo do Yuri Firmeza daquela exposição lá do do Dragão do Mar é no Dragão do Mar? Acho que foi lá de Fortaleza que ele criou o artista japonês e daí já começou uma troca de referências e com e coisas que fica que depois foi esperando uma amizade e eu acompanho o trabalho dele até hoje o artbook acompanhei bastante a produção para quem não conhece o artbook ele é um é uma esclopédia fictícia de 50 artistas mas que na criação desses artistas é baseado em recorrências de processos de criação da arte contemporânea então você vê ali vários artistas mas você também faz uma coleção poderia ser fulano e nessa enciclopédia o Bruno convidou acho que 10 críticos e curadores para escreverem textos também sobre essa situação da enciclopédia a gente podia fazer o texto que a gente queria mas a gente não podia dizer que a enciclopédia já era fictícia era a única condição e daí ali naquele momento uma coisa que eu escrevi que eu fiz muito no início da minha trajetória era relato crítico tipo o fórum permanente que é o espaço mais conhecido desse tipo de publicação mas mesmo no canal contemporâneo outros projetos que eram esse texto que você de certa forma resume um pouco o que acontece na paleta numa meta redonda mas também traz outras questões para além do que aconteceu ali e daí eu fiz o relato crítico de um evento fictício do lançamento do artbook e trazendo questionamento sobre a partir da publicação mas questionamento sobre o que se configura arte contemporânea sobre questões que me atravessavam quando participava de júri de seleção porque que essa obra entra essa obra não entra então foi ali eu acho que é um texto curto mas interessante que estava também apresentando várias outras coisas e depois no projeto e eu acho que o Bruno ele é um exemplo desses artistas que a gente acompanha assim de longa data e daí quanto mais a gente acompanha e convive com o artista mas você já vai conhecendo as recorrências do processo de criação e a colaboração vai ficando mais interessante A História da Arte é um projeto que ele nasce de uma experiência do Bruno de quando ele começou a fazer um estágio de docência da aula lá na Unicamp e de questionar a bibliografia da disciplina de História da Arte o quanto ela é formada só por artistas homens brancos, europeus e às vezes estadunidenses e daí é um questionamento que ele faz como se fosse uma proposta de começar o primeiro o início do semestre vira o trabalho do semestre e daí a partir disso ele faz um projeto com mais duas pessoas a Amália do Santos e o Gabriel Pereira e esse projeto eles aplicam no Rumos então eu entrei no projeto só depois tinha sido selecionado no Rumos em que o Bruno percebe ele falar preciso de alguém para pensar esses textos junto comigo e para quem não conhece esse projeto ele faz um inventário de 11 livros tradicionais usados em cursos de graduação de História da Arte como a História da Arte do Gombro entre outros e levanta ali quantos artistas são citados quantos são homens quantos são mulheres quantos são brancos quantos são negros e aí a proposta do projeto é meio que dar materialidade aos números a gente sabe que a exclusão existe a gente fala muito sobre ela mas qual é o tamanho da exclusão de fato daí eu acho que a gente tem que pensar que esse projeto ele se inicia em 2016 quando a gente começa a falar mais sobre isso sobre essas questões de perspectivas decoloniais e tudo mais começa a aparecer mais essas discussões e daí para mim foi um projeto incrível e foi também um momento de perceber como os discursos excludentes aparecem também no no próprio texto então se eu trabalhava com texto foi um momento ali tipo eu estou olhando se tem um projeto aqui na gaveta não foi um momento que eu li por exemplo o Gombrich inteiro num desafio de querer encontrar como quase ninguém leu o Gombrich inteiro você vai ler nos pedaços de acordo com a disciplina que você vai dar você vai fazer mas eu fui meio assim quero ver como que ele constrói esse discurso e daí você vai percebendo que muitas vezes utiliza-se sujeito oculto então o que é por exemplo sabe-se que a pintura blá 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 é de tal jeito daí quando você põe um sujeito oculto né você tá de certa forma mascarando quem são os autores quem são as vozes ou tipo usando isso como uma verdade absoluta quando utiliza-se como sujeito por exemplo a história da arte a história da arte apresenta que a pintura x e com z né então a história da arte quem por quê como então foi um exercício ali assim muito bacana e de pensar junto eu trabalhei mais diretamente com o Bruno e com o Gabriel mas era uma equipe que tinham 12 pessoas e que a gente foi um momento de pensar o trabalho mas de reestudar a história da arte se atentando para essas questões pensar coletivamente resumir coisas que a gente queria no final o Guilherme Falcão que foi o design propôs a gente fazer um panfleto que foi distribuído em espaços na entrada de museus e centros culturais de todo o país e daí a gente tinha que também sintetizar a pesquisa para caber naquilo e a gente voltando aquele meu interesse a gente queria falar com públicos diversos a gente não queria falar só com o público especializado então o panfleto ele tem um lado digamos mais amplo e com várias questões e um outro lado que vai se aprofundando para quem se interessar o que mais? não deixa eu te fazer uma pergunta que você falou uma a gente já está enfim indo para o fim mas eu queria só te perguntar uma coisa que você falou agora deve ser a terceira ou quarta vez que você fala isso eu queria só perguntar sobre isso você falou desse seu interesse num público não especializado e sem querer de nenhuma forma claro terapiautizar isso mas você acha que seu interesse de trazer a arte para um público não especializado vem também do lugar de onde você partiu como você falou no começo que não é sua família por exemplo não é uma família de artistas visuais enfim você até se perguntou no começo de onde que veio esse meu interesse porque eu particularmente tenho isso um desejo de trazer exposições e projetos porque é o lugar de onde eu vim então não sei fiquei perguntando se o seu caso também às vezes você pensa nisso lembra disso daí vem esse interesse eu acho que tem a ver com tem a ver com o lugar de onde eu vim mas também o lugar que continua sabe eu acho que claro a gente entra no circuito da arte e começa e às vezes assim a gente está dentro da da panelinha ou talvez estava dentro da panelinha zona oeste paulistana e quando eu saio de lá e venho para o espírito santo é um momento que isso volta ainda mais forte e daí eu vou percebendo também todos os meus vícios de fala de de prática que foram sendo construídos por ter entrado dentro do do circuito de São Paulo não sei se ficou claro isso né que quando eu volto para cá e falo gente como eu estava ali alienada no mundinho da zona oeste sabe sim então eu acho que eu acho que tem muito isso esse desejo de 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 conversar com outros públicos ou e eu acho e ao mesmo tempo que é o desejo de estar ali sempre próxima dos artistas eu acho que tem eu acho que tem outros a gente pode dizer que pode ser uma coisa de libriana que gosta de estar conversando com um monte de gente é eu não sei mas eu acho que e eu fico me pensando ainda mais agora né nesses últimos é dois três anos dois anos que eu estou no Espírito Santo é tendo um contato com um outro circuito que não é consolidado como o do Rio de São Paulo e falo três anos pensando em todos as questões de crises econômicas e políticas que a gente está está passando né e dificuldades de investimentos da cultura é que assim para a gente não conversar cada vez mais com outras pessoas a gente vai manter vai continuar mantendo uma bolinha elitizada da arte e a coisa não vai ampliar e as pessoas não vão achar que a arte ou a cultura em geral nem só no campo das artes visuais são importantes se a gente ficar falando só com a gente mesmo e não tenho muita resposta mas é um questionamento que eu me faço sempre e me desafio assim como conversar com mais públicos com outros públicos como continuar produzindo num contexto com de crise econômica política e sanitária agora de saúde nesses últimos meses a gente fica aqui pensando a situação da universidade pensando nos nossos alunos e cara é difícil sim sim então conta um pouco sobre isso Ananda sobre a sua experiência em Vitória como é que tem sido como é que tem sido o seu encontro também com uma cena que você entende certo que até pouco tempo você não conhecia e como é que nasceu também esse desejo desse projeto super bacana importante você tem com os alunos da universidade que é a plataforma de curadoria porque a gente nem falou muito sobre isso e eu acho também claro que se a gente abrir esse portal o vídeo vai ficar enorme mas enfim é muito bacana na sua tese de doutorado que é sobre curadoria e criatividade na sua tese você pensa algumas facetas das curadorias de São Paulo especialmente em relação entre curadoria e história curadoria e espacialidade curadoria uma ideia de partilha e eu acho bacana agora pensar que alguns anos depois você está como professora de uma universidade pública federal no Brasil e com esse projeto as plataformas de curadoria e também estimulando alunas e alunos a pensarem essas várias possíveis ocupações da curadoria e também na internet então nesse momento pandêmico no qual a gente fala hoje aqui em julho a internet de repente tomou uma dimensão que ela já era muito presente mas ela parece agora ser o lugar para você experimentar sei lá talvez até esse projeto de vídeos tenha essa relação com a internet que eu não havia pensado antes entendeu então se eu pudesse comentar um pouco dessa sua chegada em Vitória como que enfim como que tem sido como é que as aulas de universidade a sua experiência com a pessoa de São Paulo também chega num outro estado do sudeste enfim seria bacana de compartilhar com as pessoas isso bom é sempre fico pensando que eu vou me estender demais e como resumir mas então realmente eu não não conhecia direito o Espírito Santo né vim pra cá tinha vindo pra cá uma vez só antes de prestar o concurso dez anos atrás num evento só e eu acho mas ao mesmo tempo eu acho que tinha eu tinha um sonho pode falar eu acho que a palavra é sonho mesmo de ser de ser professora numa universidade pública eu acho que era era um desejo e e talvez esse meu lado professora eu tinha em São Paulo por três anos eu dei aulas em faculdades privadas quando eu tava ainda trabalhando lá no MIS e no Passo das Artes depois no comecinho do doutorado depois foi ficando meio inviável mas eu dei muitos cursos livres tinha e esse desejo de dar cursos livres teve um curso que eu dei assim muito que era um de portfólio projetos mas que ele nasceu da minha experiência de ser júri da temporada de projetos do Passo das Artes nesse momento junto com uma outra curadora e e quando a gente tava ali vendo projetos e muitas vezes de artistas que a gente conhecia mas pelo projeto a gente não conseguia saber qual era a proposta ou dizer para os nossos outros colegas de seleção do que que era a proposta a gente falou a gente tem que começar a dar cursos de projetos e de portfólio hoje tem um monte né mas naquele momento que era 2011 2012 não tinha tanto então eu dei muito desse curso para vários lugares do país e é muito bacana que foi fui conhecendo muitos jovens artistas e que hoje estão aí super no circuito atuando então eu acho que esse momento da formação ele também sempre me interessou de estar nesse momento inicial e de pensar junto né e por isso que eu acho que é bacana estar aqui na universidade ao mesmo tempo é um grande desafio talvez porque a cada nos últimos anos cada ano que passa a universidade vai ficando mais precária de investimentos mesmo por outro lado a gente vai recebendo também eu acho que tem uma coisa muito potente da universidade que é com a política de cotas a gente ter um contato com alunos muito diversos né em situações bem distintas e aqui o nosso curso de artes clássicas artes visuais ele é um curso que são frequentados por alunos de classes mais baixas então pra mim quando eu cheguei foi também aquilo que eu já tinha falado também um momento de começar a prestar atenção na minha fala no meu discurso de me desconstruir e de ficar me perguntando como como pensar produções como pensar o espaço pra arte nesse contexto eu acho que eu ainda tô muito no começo ainda tô né tô dois anos e meio só mas tem alguns resultados muito digamos algumas parcerias com alunos muito legais aprendi muito com eles tô aprendendo entendendo o o circuito da arte aqui de Vitória né a gente tem algumas galerias comerciais quatro museus públicos ou espaços culturais e e que tá assim que tá em movimento eu acho que tá em construção eu não consigo nem nem criar uma comparação exatamente com as nossas referências de Rio de São Paulo eu sei que são são muito distintas eu acho que ainda precisa muito trabalho de de profissionalização mesmo do campo da arte né de pensar o campo da arte como uma profissão mas tem produções muito interessantes e muitas coisas acontecendo e eu acho que foi um pouco nesse sentido que eu criei o projeto né que você falou plataforma de curadoria não tem disciplina obrigatória de curadoria aqui no no nosso currículo tem uma disciplina optativa que acontece de tempos em tempos e eu senti desde quando eu cheguei uma demanda dos alunos de pedirem de perguntarem de quererem saber mais o que de fato é curadoria eu acho que e a curadoria né eu acho bacana desse seu projeto que esses vídeos vão mostrar o quanto ela assume diferentes formas e complexidades né dependendo da situação e etc e então eu comecei essa proposta começou como um grupo de estudos e daí foi crescendo para também se tornar uma possibilidade da gente desenvolver práticas então no ano passado por exemplo esse grupo organiza a curadoria da exposição dos formandos então entender precisa de remise precisa de texto de parede sinopse de obra a montagem a expografia né todas essas complexidades do trabalho do curador então foi bem bacana e em paralelo a gente também pensando né essa produção de conteúdos que podem funcionar tanto como apoio ao ensino mas também como uma produção de conteúdo para a comunidade em geral que se interesse em saber mais em conversar que eu lancei no começo do ano né um site que tem algumas entrevistas com curadores e daí o nosso recorte foi vamos entrevistar curadores que passarem por Vitória ou curadores daqui naquele primeiro momento né que a gente produziu as entrevistas no semestre passado então o Rafael é um dos entrevistados vocês podem depois ver o que ele fala lá também muito bacana fazendo jabá aqui mas é um projeto que que tá sendo bem legal e que agora né com o isolamento a gente tem pensado outros outros desdobramentos dando uma uns exercícios de possibilidades de e daí eu chamo de exercícios né de pensar curadorias online o que seria curadorias online ou experimentações de pensamentos com textos e imagens que a gente possa usar o espaço da internet para apresentar eu acho que tem aí muitas questões que eu não nem acho que não dá tempo mais de entrar nelas porque seria uma outra uma hora para pensar a questão do espaço da internet e a distribuição e publicação da obra de arte mas está sendo um exercício bacana está sendo uma possibilidade de estar em contato com os alunos agora nesse momento de isolamento né a gente está também voltando nosso olhar para histórias das exposições então isso é uma coisa que também tenho me dedicado e chamado a minha atenção principalmente depois que vim para cá é pensar essas histórias das exposições e como a gente constrói esses registros documentações e virei tipo a militante da história das exposições gente não adianta só fazer exposição tem que registrar e guardar todas as informações que ótimo não que ótimo e imagino também se é bacana estar aí porque assim eu não sou um grande conhecedor da cena do Espírito Santo fui pela primeira vez em Vitória no ano passado quando a gente se encontrou mas é interessante ver que tem uma figura como por exemplo Dionísio Deus Santo que dá um nome ao museu que tem uma coleção incrível e que era um artista incrível e ao mesmo tempo como que enfim você poderia pensar histórias das exposições no Brasil como tudo mesmo no mundo ou talvez pensar uma história das exposições no Espírito Santo para também se criar um repertório não sei local que não coloque São Paulo e o Rio como paradigma então tem muito pano para manga tem focado bastante com tanto o projeto de extensão a gente tem feito umas publicações no Instagram mas também com bolsistas de iniciação científica de pensar as histórias daqui e para mim é interessantíssimo porque como eu não vivi eu também estou descobrindo isso e pesquisando junto com os alunos e quero saber quais exposições que tiveram quais foram as exposições que daí que interessam o meu campo que a gente falou que desconstróem o espaço do Cubo Branco e assim a gente vai descobrindo as coisas e cai num problema que não é só do Espírito Santo um problema nacional porque a gente não a gente não registra as nossas histórias sim, sim, sim tem um problema de memória a gente tem pouca a gente tem pouca documentação então vamos fazer enquanto tem galera viva aí e tudo mais ótimo não, é muito bacana te ouvir assim, também pensar educação como essa via de mão dupla então é uma coisa que eu particularmente penso muito que me interessa dar aula porque eu aprendo e me interessa falar em público ou uma coisa como essa aqui porque é uma troca um aprendizado e é muito bacana isso é falar de chegar em Vitória e estar nesse lugar atento de escuta e de aprendizado com os vários outras e outros isso acho que é muito ah, isso é muito bonito na verdade parece romântico dizer assim mas é uma atitude bonita acho que curadoria é um pouco isso também quando a gente falou do Bruno agora você aprender enfim é sempre uma via de mão dupla pra gente terminar aqui, Ananda deixa eu só então seguir essa outra tradição que é é o momento que eu sempre vou ver se o computador trava ou não em que eu foi abriu aí ou não? abriu ainda não tá girando tá girando abriu abriu tá ótimo é sempre a hora que eu não sei se trava ou não então eu tenho pedido a todas as pessoas que eu entrevisto uma ou algumas imagens pra elas compartilharem no final da conversa e pra elas falarem um pouco o que que escolheram essas imagens enfim a gente trocar uma ideia rápida sobre sobre isso daí você selecionou três imagens né? na verdade são essa é a imagem principal e as as outras duas são são diantes dessa mesma ação e essa imagem ela tem tudo a ver com o que eu tava falando antes tanto com essa coisa de aprender com ser professor e aprender de ser curador e aprender de estar aqui descobrindo né? o o circuito da arte capixaba então tem vários elementos pra pra contar né? é uma imagem que eu posso contar várias coisas sobre ela então é essa que vocês estão vendo é de uma é de uma ação de uma performance de uma montagem de um trabalho que ele acontece na abertura de uma exposição de um trabalho da Kika Carvalho a Kika é é uma artista daqui do Espírito Santo então quando você me pediu né? pra escolher uma imagem pra pra mostrar eu queria escolher eu pensei um pouco nisso de como é o meu trabalho curadora professora esse meu interesse com os jovens artistas então a Kika Carvalho é uma artista negra aqui do Espírito Santo ela foi aluna lá da lá da UFES eu fui orientadora de trabalho de graduação né? de TCC dela mas já conheci com o trabalho praticamente encaminhado e foi uma dessas alunas e alunos que com quem eu aprendi muito sobre o sobre o próprio circuito da Kika né? e esse trabalho dela é a Kika discute muito questões do feminicídio e aliás tem essa questão né? o Espírito Santo é um dos estados com maiores números de feminicídio então e ela é uma artista que se desenvolveu muito no campo do grafite ficou conhecida no campo do grafite e nos últimos anos também tem feito produções que a gente pode colocar no campo da arte contemporânea então eu acho que essas ligações de vários campos né? que o trabalho dela representa é muito interessante esse trabalho ela faz diversas mini estatuazinhas de mulheres de com um barro que é o mesmo barro da panela de barro que é uma digamos um símbolo tradicional aqui do estado né? mas aí ela faz essas mulheres e pinta cada uma delas quer que eu troque a imagem? ah talvez que aí dá pra ver e daí no dia da no dia da abertura da exposição ela foi montando colocando as bonequinhas ali de pé né? fez um como se fosse organizou elas como se fosse numa montagem de dominó e no final que ela põe todo mundo de todas as bonequinhas de pé ela solta uma e elas caem e fica essas bonecas quebradas em exposição né? dando a ver uma discussão sobre o corpo da mulher negra e principalmente o feminicídio aqui do estado mas eu escolhi se quiser voltar naquela primeira imagem claro também essa imagem porque essa exposição que se chama Malungas aconteceu no Museu Capixaba do Negro então acho legal falar das minhas daqui do espaço do estado que a gente tem o Museu Capixaba do Negro que tem produzido umas coisas muito interessantes e por fim dessa imagem que é ali um dia de abertura todo mundo juntinho vendo a performance de toda essa saudade que a gente tem desse encontro dos contos nos espaços da arte enfim acho que esses são alguns dos motivos porque eu escolhi essa imagem aí pra a gente pensar também bacana eu não conhecia o trabalho dela e é bacana ter esse museu no Espírito Santo quando eu fui não consegui visitar mas eu fiquei super interessado e claro se trazem trabalhos de performance é aquele que vai ser Shakespeare curadora de performance que eu vou fazer isso isso porque né a a Kika os outros trabalhos dela são de pintura ou de desenho e esse é um trabalho que ela ia ela ia montar a instalação só que daí junto com a curadora da exposição a curadora do educativo e era uma exposição que tinha mais outras duas artistas a Cachiel Vitorino e a Shailene Bicalho então juntas elas acabaram decidindo que a instalação demandava uma performance nesse momento de abertura que esse momento em que as mulheres caem esse momento tinha que ser público né pra todos assistirem Ótimo tem até uma acho que uma pintura dela aqui né onde o cursor tá tem é uma pintura que tem uma tem umas partes como se fosse uma fonte de aquelas pinturas de fonte de calor com as partes dos corpos das mulheres que são mais são mais atacadas nos casos de feminicídio ela usa dados do de pesquisas e tudo mais tem um trabalho bem potente Ótimo super interessante deixa eu voltar aqui Bom Ananda só pra gente terminar uma última pergunta que é que conselho ou mensagem você daria deixaria pra alguém que deseja trabalhar com curadoria ou que esteja começando enfim o que você acha que é uma espécie de um toque assim um norte que se poderia dar ou um sul também pra uma pessoa Ai eu acho que enfim poderia dar um bem simples assim se joga tem que tem que ir tem que fazer tem que fazer muito eu acho que muitas vezes e daí isso vale não só pro jovem curador mas pro jovem artista acho que tem que fazer uma coisa que já começar arrasando com uma coisa enorme e finalizada eu acho que acredito tipo eu sou uma pessoa que defende o processo e defendo falar sobre o processo e mostrar o processo então a minha sugestão é experimente discursa com o máximo de pessoas que você tiver acesso se puder dialogar sobre o trabalho que cada vez que a gente mostra trabalho dialoga ele cresce e amadurece mais um pouco quando a gente pode ter outros pontos de vida ou pontos de vista de vida também né também né não ótimo mas acho que resumidamente esse é um dos dos conceitos que eu mais dou experimente e mostre não tenha medo de mostrar o seu trabalho não tenha medo de se inscrever nos editais né a gente sempre vai aprendendo com o passar do tempo e aí acho que é meio isso é a gente tem que começar de algum lugar também né assim então é isso é tentar estudo um pouco e receber muitos não também alguns talvez e poucos sim né e aí construindo uma uma teia a partir daí né é e ninguém começa a receber um monte de sim é e o não a gente já tem então já tem é ananda então queria agradecer um monte de verdade pelo seu tempo pelo por toda a sua dedicação em universidade também por uma trajetória tão bacana e que passa por várias esferas mas que sempre tem um comprometimento muito com não sei com conhecimento como um lugar público então acho muito admirável assim desde da passagem pelas universidades quando você está aí quando criar uma plataforma online gratuita também eu tenho muita admiração com toda essa trajetória e desejo não sei assim é novos caminhos aí em Vitória no Espírito Santo em outros lugares para onde você possa estar no futuro e enfim e acho que é sempre bacana escutar e aprender com as experiências dos outros e acho que aprendi bastante contigo hoje eu te agradeço um monte mesmo eu te agradeço nada que isso eu acho que acho que foi ótimo acho que essa coisa da gente também pensar a nossa trajetória muitas vezes a gente vai indo e indo e essa oportunidade de refletir é muito interessante e eu acho que é importante a gente fazer as nossas auto reflexões e pensar sobre o nosso próprio processo então eu que te agradeço fico muito feliz de compartilhar isso com você com todos os nossos possíveis públicos acho que o bacana de isso ficar na rede é que fica um tempo tem gente que vai assistir agora tem gente que pode assistir daqui um ano e isso acho que isso é muito bacana fico curiosa para ver todas as outras entrevistas e com certeza vai ser um material maravilhoso para usar aqui também com os nossos estudantes e pensar outros projetos enfim acho que é sempre muito bom estar junto que bom bem para quem está assistindo de casa obrigado pela presença virtual e como falei no começo uma série de vídeos que são feitas em entrevistas conversas com curadoras e curadores no Brasil então foi um agradecimento quem está assistindo e espero que essa conversa instigue quem está assistindo a ver outras conversas também então é isso super obrigado pela presença e até uma próxima e até uma próxima